Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar esse apartamento no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando aqui pela sala, aqui nós temos a vista, sala novamente, ao lado da porta de entrada nós temos o banheiro, aqui nós temos o quarto número 1, quarto número 2, cozinha, e após a cozinha nós temos a área de serviço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, entrem no site do quinto andar.